E aí galera, beleza? Hoje o assunto vai ser ajudar os meus meninos que não receberam aquele cacetão abençoado e às vezes tem um pouco de dificuldade de levar a menina à loucura e aí, o que acontece? Acaba ficando frustrado, né? Então eu vou te ajudar, mesmo com um pau não muito avantajado como levar a menina ou o menino também é um orgasmo incrível Então, curte aí esse vídeo, se inscreve no canal comenta se você tem algumas dicas que eu não vou falar aqui e vem comigo! Eu sei que deve rolar aquela apreensão, sabe? De tipo, meu pau não é muito grande Ou... Será que a menina vai gostar do meu pau? Ou... E se ela me dispensar por isso? Cara, primeiro de tudo, que não é um mito Não é um mito que eu vou falar aqui agora Não adianta ter pau grande se não souber usar Tá ligado? Piada do alemão essa Melhor ter um pequeno brincalhão do que um grande bobalhão Ai, gente, mas isso é um fato mesmo Pau pequeno, bem usado, pode valer muito mais do que um pau grande Um pau gigante Um pau quilométrico Então vamos criar coragem e chegar preparado pra batalha? Vamos! Que não é nem batalha Não é pra ser batalha Cara, pra começar, tu tem que saber que você tem vários outros recursos além do seu pau Então, como eu já disse em vários vídeos aqui Capricha na porcaria da preliminar Por que que eu falei porcaria? Se é uma benção É uma benção Dá bastante, dá bastante beijinho nela No pescoço, na coxa, em todos os lugares, sabe? Até na mão, se você quiser No pezinho Vários outros lugares E cara, vou te contar que a sua língua aqui vai ser a sua melhor amiga nessa hora Então, abusa, cara Abusa, abusa da sua língua no corpinho da menina Dá aquela chupada com vontade Lambusa mesmo E não esquece dos dedos Um dedo, dois dedos, três dedos, quatro dedos A mão toda Pode ser a mão toda se a menina curtir Já pensou nisso? Você pode usar a mão inteira? Então, mas se você ainda tá muito desconfortável Com o tamanho de... Chegar lá com o tamanho de seu pau lá de primeira Tu pode comprar uma capa peniana Que, além de aumentar Ele também engrossa o pau Olha que beleza Dá até pra você personalizar o pau, né? Tipo, hoje eu quero ser o super homem Com uma capa azul Conte bem mais É, uma opção, né? Personalizar o pau Tipo, igual os caras com joia E brinca Com elagador Você imaginava Comprar uma capa peniana massa Quantos anos você tem mesmo? O alemão chama pau de pimpolho Não, não vou falar isso Então, a gente tem que falar também Sobre algumas posições que vão ajudar O seu pau A adentrar mais a pepeca Estimulando mais a menina E favorecendo a você A chegar nas áreas mais profundas A mais comum Das posições pra favorecer o seu pau É a de quatro Famosa, né? Aí tu coloca a gatinha Com a bunda bem empinada mesmo De preferência de pernas fechadas Que aí tu vai poder colocar O seu pau inteirinho E fazer ele parecer ser um pouquinho maior, né? Outra posição muito bacana também É a menina sentando Aquela, tipo, agachadinha, sabe? Quando você vai fazer... Quando ela vai fazer xixi na rua Que ela fica agachadinha E, meu, dá pra sentir Entrar tudo nessa posição também Sério Além da menina dar aquela roçada no clitóris Que isso, né? Ajuda muito Fazer ela gozar E eu acho que essas duas São ótimas pra favorecer O seu pau pequeno Mas olha só Nem tudo... Nem... Nem tudo está perdido nessa vida, né não? Um pau pequeno pode ser uma grande vantagem Na hora de fazer anal Sim, cara Aqui o pau pequeno Leva vantagem Pode ter certeza O risco de machucar a menina, né? É bem menor Do que se Tu tiver uma tronca E é óbvio Que independente do tamanho do pau Tem que saber usar Tem que saber comer um cu, né? Não importa Se é pequeno Você também pode machucar a menina Então cuidado Assiste aí meu vídeo de anal Você vai curtir Os dois Tem anal na prática E tem anal falando O que você prefere Os links estão aqui embaixo Aqueles E aí, galera? Gostaram das diquinhas? Foram básicas Mas vai vir mais Vai vir mais Comenta aqui embaixo Se você tem outras dicas Mais eficientes, né? Porque é... Apesar de tudo aqui Eu não tenho pau Então eu gosto que você Quando vocês me falem Me falam, né? Vou falar certo Nessa pouca do canal, por favor Compartilha com os amigos Se inscreve no canal Não sei se eu já falei E beijo É nóis Se inscreve no canal